Este parque, em frente à Câmara, os carros de vereadores e da Câmara, está completamente vazio, à exceção de dois carros e um carro da polícia. Aqui permaneço eu, até uma solução. Estamos a pandemia, fica em casa. Desculpa. E os que não têm em casa, ficam aonde? É isso também que é preciso pensar. À porta da Câmara de Sintra está um senhor, doente oncológico. Eu não vou voltar a repetir todos os problemas desse senhor, que já fiz em vários vídeos. Está lá há cerca de 20 meses, há quase dois anos, que esse senhor lá está à porta. E o município, dirigido por Basílio Horta, já o mandou, foi prender várias vezes, porque ele, não tendo casa, resolveu que a sua residência seria no Largo Virgil e Horta, que é o espaço do município, em Sintra. E ali está. Primeiro dormia num carro, que lhe tinham emprestado para não dormir ao relento e à chuva. Depois, mandaram rebocar-lhe o carro, com todos os seus bens que lá estava dentro. E agora vive mesmo na rua, como aqui temos mostrado. São, precisamente, 11 horas da manhã, quarta-feira, 20 de janeiro. Aqui permaneço eu, até uma solução. Resolveu-lhe o problema? Não. Vejam o que é que lhe fizeram. Bom dia daqui dos Passos de Conselho. Acabei de receber aqui um elemento da GNR a ameaçar-me de que serei detido logo a lei que está a parecer promulgada em vigor. Não temo ser detido para ser levado, creio eu, a um juiz. Temo é continuar a ser detido para ser apenas humilhado e julgado pela justiça da rua, sob a batuta basílica, através das forças de segurança. Fique em casa. Fique em casa. Ajude a colaborar para que se possa resolver o problema desta maldita pandemia. Mas depois, livres do vírus da pandemia, temos também que nos livrar do vírus de autarcas incompetentes, insensíveis e sem coração, que podem resolver problemas e não resolvem porque não lhes apetece, porque não são pessoas que os andem ali a engraxar como eles gostam. Pois? Este é o Rui Filipe. O Rui Filipe é um homem com vontade de vencer. Por isso, escreveu um livro. A Minha Vontade de Vencer. Vamos ouvir o Rui Filipe. Olá a todos. Chamo-me Rui Filipe. Venho aqui hoje apresentar-vos o meu livro. A Minha Vontade de Vencer. A edição deste só foi possível graças ao apoio incansável da chegada, do Sr. Guilherme Leite e de todas as pessoas que me incentivam todos os dias a lutar por os meus sonhos. Este livro fala da minha pequena jornada até aqui, como o topacei todas as adversidades devido à minha condição, como o topacei os obstáculos que a Bíblia me impôs e como sou agradecida a todas as pessoas que lhe acreditam na minha vontade de vencer. É também um testemunho para jovens e adultos. Para aqueles momentos em que parecem uma nova solução para os nossos problemas. Espero que gostem deste livro. Poderam encontrá-lo na FNAC, na Viettrande, e claro, da Chiado Books. O livro deste jovem autor pode ser encomendado no site da Chiado Books. Não se esqueçam, há gente com muita vontade de vencer. E nós temos que colaborar.